O DNA que a gente chama de DNA estragênico. Esse DNA estragênico são sequências repetitivas de nucleotídeos ao longo do DNA. E aí a gente tem os DNA satélites, os mini satélites, os microsatélites. São regiões altamente repetitivas. Elas não são expressas. A gente chama de repetições em tandem ou repetições lado a lado. Nucleotídeos que se repetem um ao lado do outro e são regiões dispersas no DNA. Essas regiões são bem interessantes para quem quer estudar fluxo gênico. Porque ela é altamente polimórfica. Ela tem muita coisa ali envolvida.